Oi, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Aqui é a Vivi. Hoje nós vamos desenhar uma japonesinha, uma boneca japonesa, toda fofinha. É uma fofura elevada ao cubo. Olha só, olha só o nível de fofura que está aqui. E todo o rascunho, o esboço, eu estou fazendo aí com um lápis HB, o número 2, tanto faz. Você pode utilizar o lápis que você escreve mesmo, o grafite número 2, só que tem que ser bem leve, na hora que for traçar o rascunho, o esboço, que é o início de tudo, com a mão bem levinha no papel. O papel que a Vivi está utilizando é o papel colchê. É um papel muito usado para impressora. Mas você não precisa utilizar esse. Você pode usar, por exemplo, o sulfite branco ou qualquer outro que você tiver à mão. Por que eu escolhi utilizar o colchê? Eu já explico já para vocês. É porque, pessoal, como eu estou utilizando canetinha, caneta hidrográfica, ele escorrega com mais facilidade na hora de eu fazer a pintura. Vocês estão vendo que eu vou pintar tudo com canetinha hoje. Sabe aquele sonho de criança, quando a gente era pequenininho na escola? Eu adorava, tinha vontade de pintar todo o desenho com canetinha, mas não podia, a professora às vezes não deixava, falava que ia gastar toda a canetinha. Agora eu estou liberando esse sonho da infância. E olha só, estou pintando tudo. Vivi, eu preciso fazer igualzinho você está fazendo? Não, não, nada disso. Isso aqui é apenas uma ideia para você. Você pode alterar todo o desenho, mudar o cabelo da japonesinha, os detalhes do cabelo dela, a roupa dela pode alterar inteira, a cor você pode trocar. Utilize a sua criatividade, a sua imaginação. O desenho da Vivi, que eu estou fazendo, pode servir como ponto de partida para você. A partir dele, você cria coisas maravilhosas, altera, faz o que você achar melhor. Você pode fazer um cartão para quem você gosta, ou simplesmente fazer uma ilustração para você treinar o seu traço, ou então, para você dar de presente para alguém. Que tal? Olha só, eu estou colocando alguns detalhes no fundo, e eu vou fazer o contorno, a line art, todo com caneta esferográfica. Eu vou utilizar a caneta esferográfica preta. Por quê, pessoal? Porque é um material também de fácil acesso. É baratinho. Você vai lá na papelaria, compra uma caneta Bic preta. Não precisa ser da marca Bic, pode ser de qualquer marca. Qual é a marca que eu estou utilizando da caneta hidrográfica? Pode ser qualquer marca, viu, pessoal? Essa que eu estou utilizando, chama Maped, Maped. Eu não sei como pronuncia o nome da marca, mas acho que é Maped ou Maped, tá? Então, é essa que eu... Ou Maped. É essa que eu utilizei para fazer toda a parte de cor dessa ilustração. E a caneta que eu estou utilizando para contornar é caneta esferográfica. E alguns detalhes eu vou utilizar para dar um brilho, eu vou utilizar a caneta gel branca. Como eu disse, utilize sua imaginação, pode alterar, fazer diferente, mudar tudo. O que importa é fazer, o que importa é desenhar. Eu sempre falo isso para os meus alunos e estou falando para vocês que são meus amigos. Sempre, sempre é bom treinar cada vez mais. Quanto mais você desenhar, melhor você vai ficar. O desenho é treino, é traço. Você precisa conhecer o seu traço, conhecer o seu estilo de arte. Vi, mas eu não tenho tempo para treinar. Eu trabalho o dia todo, eu estudo muito, eu faço faculdade ou estudo na escola. Gente, é um minutinho, às vezes 15, 20, uma hora por dia. Um pedacinho do seu dia que você separa para fazer arte, você vai ver como você vai se sentir melhor. Não só para você treinar o seu traço, melhorar o seu trabalho com arte, mas também você vai se sentir melhor na sua vida. Porque eu falo que arte é uma terapia. É isso então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assina o seu trabalho e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo!